Música Mas você foi tão cruel, cruel, não me deixou falar, falar, me revelar de vez o amor a dor, que eu tinha pra dar, você não soube entender, eu juro, não vou deixar mais você usar. Meu sentimento pode agradar, e saber se você pode até mudar, eu sei, te amo tudo pra ser feliz, eu te propus e você não quis, não adianta me procurar, me procurar, eu juro, não vou deixar mais você usar. Meu sentimento pode agradar, e saber se você pode até mudar, eu sei, te amo tudo pra ser feliz, eu te propus e você não quis, não adianta me procurar.